G-A-L-O-P-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E ooh! Parece ali na lente da câmera na verdade! oi gente! esse é o Itamar! vamo lá no mais um vídeo! Esse é o verdadeiro o significado de fazer o que gosta, porque a gente ganha pouco, mas se diverte. E aí, seus modelitos e suas modelitas, cês tão bom, cambada? Como diria nossa parça Ludmilla, cheeeeguei, cheeeeguei chegando, bagunçando, essa parte não pode, censurado, viu, molecada? Mas eu já vou perguntar, se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Clica ali, inscrever-se, dá essa força pra gente, depois se gostar do vídeo, já clica no gostei, e ó, ativa o sininho, assim cê recebe todas as notificações, quando saírem novos vídeos aqui, desta coisa maravilhosa chamada TV SB Notícias. No programa de hoje, nós vamos falar de um assunto que tá tipo ó, tá furado, não, da moda, que é o tal do Outfit, é, cê já se perguntou o que que significa isso? Não, né, Outfit nada mais é do que o que cê tá usando. E tem uma galerinha aí, que anda usando as roupas, que cê nem imagina, brother, cê nem imagina o preço dessas rollpitches. Por exemplo, cê tá aí na sua casa, no seu trabalho, ou qualquer lugar que não precisa entrar em detalhes, para nesse momento, veja o que você está vestindo, o quanto custou. Eu, por exemplo, tô usando a camisa do melhor seriado do mundo, Sons of Anarchy, devo ter pago uns 30 reais, a calça, paguei mais ou menos uns 60, o tenizinho, mais uns 80, 30, 60, 60, 90, 80, totalizando tudo, 170 reais, mais ou menos. Pô, bacana, tô vestido, não tô pelado, tá tranquilo, certo? Mas vocês vão ver essa galerinha, eles não tem medo não, cara. Não tem medo, não tem vergonha, porque olha, vou te contar uma coisa. Beleza? Se prepare, sente na sua cadeira, confortavelmente, na sua cama ou onde você estiver, como eu já disse anteriormente, e vamos acompanhar essas barbaridades. Beleza? Partiu! O canal chama Hyped Content. Já é o segundo vídeo que eles fazem para esse tal de outfit, mostrando a galera falando sobre suas rollpitches. Quanto custa o outfit? Bana, 2k. Baby máscara, 400 contos. As duas correntinhas mais grossas, 8k. 3k. Baby, 1.800. Cintinha do Off-White, 750. Hã? Que cinta é isso aí, fio? Parece aquelas fitas de segurança de caminhão, brother. Paga aí, 200 contos e faz 15 cinta dessa aí. Nossa, rapaz. E outra não é mais 4 mil reais não. Paguei 4k. Hã? 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 Eu comprava uma calça e ficava nesse estado, eu jogava fora. E você vai e paga 550. É isso mesmo? Põe, paga 50 conto, pega uma faca, uma tesoura e fica igual ao rapaz. Claro, mas não interessa. Está rasgada. Fica, ó. Bonito, hein? Gosto é gosto. Cadê o teu seu, né? Turtle Dolby 4k. 4k. 4 mil reais num tênis. Mas, gente, cadê as havaianas? Cadê as chinelinhas? Como é que chamava aquela outra que usava antigamente? Cadê as papetes? Sabe as papetezinhas, papete? Sabe? Meu, cadê? Reloginho da Tissô, mais 4k. Pulseirinha, 1,5. E anelzinho, 800 pontos. 26.860 reais. Tá aí pra você ir preocupado aí com a crise, com combustível e tal. Esse aqui, ó, tá preocupado, hein? 26.800. Meu irmão, dá pra você comprar quase 3 Fiat Uno. Fiat Uno. Vambora. Então, rapaziada, hoje eu tô usando o óculos que eu peguei da minha avó, sem marca, não sei o preço. Correntinha presente, moletom da Antisocial, uns 700 reais. Camiseta da Palace, 450. Cueca da Sup, uns 90. Calça da Forever 21, na faixa dos 200. Meia da Stance, uns 60 reais. E o Easy Boost, na faixa dos 1.800, 2.800. Que tênis é esse aqui, rapaz? Que tênis que é esse aí? Parece um pneu de trator embaixo. Mas, rapaz, eu sei que gosto cada um tem o seu. Mas tem uns gostos por aí que eu vou falar pra você, hein? Ah, esse aí, isso é tranquilo. 3.300 reais, pô. Ah, bobagem. Ai, agora vem uma garota. Vamos ver a garota. Moletom, Aaron Preston, Green Aaron, 3.000 reais. Nossa, mano, mas... Moletom era um... Eu nunca ouvi falar na minha vida. 3.000 reais, cara. Será que é... Com certeza eu tô por fora, né? Porque eu não vou usar um negócio desse na minha vida nunca. Aaron Preston, 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 Preston. Não sei falar. Calça, o Monat Featers, foi 300 reais. Ah, pulseira, Pandora, 225. E Easy, 750. Chocolate, 3.000. Oi? Ah, mano, quem é que paga 3 contas num negócio desse, rapaz? Imagine aquelas botinhas Quebec? Custa aí 120 contas, é mais bonito que esse negócio aqui, fio. 6.625, tá bom pra você? Hã? Hã? E aí? Bora lá comprar uns trecos juntinhos desse. O Supreme Cordurói Camp Cap, 460. A Supreme Boy of the Bar, 400 reais. A calça da Zara, 200. Meu Deus! Foi 2.000. O Belt of White, 1K. Ah, mano, que cinta que é essa aí que tá todo mundo usando, cara? Hã? Que que tão roubando caminhão por aí? Os caminhoneiros ficam parados essa semana, os caras saíram lá cortando as fitas das londas do caminhão pra pôr na cintura. É isso mesmo? A bag da false, 300 e... Tá, viu? Depois o nego critica a pochete, né? Essas bolsinhas aqui, rapaz. A pochete é melhor, fio. Você não precisa ficar pendurando nada no pescoço, não. As mãos botou na cintura, ó, já era. Mas a pochete é feio, né? É que não custa 300 reais. A pochete você paga 25. Pode faltar, né? Bilhetão aí, ó, pra ir pra Miami comprar um fit, certo? Ano que vem. Fê, fê, fê. Gostei desse, mano. Gostei do cara, véi. Termino... Termino o visual. Aê, mano, esse aqui é o bilhete único, certo? Pra ir fazer os rolês em Miami. Pô, curti. Esse é dos meus, mano. Boa, boa, boa. Bubble Privatia, 28 mil. Aqui. Vinte e oito mil reais no relógio. Filhão. Você já imaginou? Quantos Fusca dá pra você comprar com 28 conto? Ou 28K, que nem vocês falam aí? Fusquetão, 71. Sei lá, verde abacate. Hã? Você já imaginou? Porra, cara. Aí dá uma trabalhada no carro, deixa ele um brinco. Vai dar um rolê, pega as minas. As meninas piram, cara. Fuscão verdão, tio. Ô. Caraca, compra um relógio com 28. Ah, irmão. Você não sabe o que é viver, rapaz. Compre um Fusca pra você ver. Detalhe, hein? Já vem com a fragrância personalizada. Fragrância de gasolina. E não adianta você passar outro perfume, que vai ficar o cheiro de gasolina. Fusca é top, filho. Fusca é top. Eu recomendo. É, achadinho de camomila. Quatro conto pra passar no cabelo, tá ligado? Reloginho, mano. Anos 90, esse aqui foi um achado. Ganhei da minha madrinha, mano. Tava na casa, tipo, acabou, mano. É meu. Cruceirinha, mano. Ganhei dando carona. Uma hippie lá ainda é comprida, mano. Fico deixa, fico deixa. Mano, peita califa vibes, mano. Totalmente fora aí do que a gente andar vendo, tá ligado, mano? Kit bem simples até. É, comprada na BR, quatrocentos contos. Simplácio, sem cinto, sem nada, mano. Calça lá embaixo. Boxerzinha tranquila. Calça rough, mano. Só pra dar uma qualidade, tá vindo a calça dos caras aí, pô. Tá vindo qualidade. Aê, família. Esse boot aqui foi lançado ano passado. Geral, deve ter flagrado, mano. Converse to style. Classe demais, bem old. Gostoso pra usar. Meiazinha, a pack da Nike SB, mano. Nike manda muito, manda muito nas meias. Tá de parabéns. She won't make a movie, so I grab the camera. Pô, cara, você começou tão bem, mano. Falando do negócio de camomila, de quatro conto, pá. Aí, olha esse tênis, cara. O que que tem nesse tênis pra custar 700 reais? O que que ele é? De couro, de vaca da Indonésia, da montanha? Nem sei se tem montanha na Indonésia. Que absurdo! Agora, o gran finale. É, tem que falar bonito, porque as roupas aqui pedem um, né? Um nível mais elevado. Esse mocinho aqui acabou ganhando um certo destaque na internet por essa roupa pouco chamativa que vocês vão ver, acompanhar aqui, juntamente comigo. Bom, vamos assistir e depois a gente comenta, vai. Olha. Olha lá, olha o cinto de novo. Calça, sub, 2K. 2K, 2K. Travis Scott, paguei 1.7. 1.7. Meia Gucci, paguei 500. Relógio, Tag Royer, 30K. Carteira, Gucci, 2K. Para, 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 para. Eu não sei o que é pior, amigo. Se é a sua roupa ou essa dancinha que você fez no final. Porque eu sei gastar o que você gastou para se vestir desse jeito aqui, irmão. Eu vou ali no centro, eu compro 100 reais em roupa e fico mais bonito. Primeiro, quantas pilhas vai nessa jaqueta aqui? Porque ela é laranja e dentro dela é rosa fluorescente ou pink. Enfim, eu não manjo nada de moda. Então, já deu para perceber, né? Aí o cara mete uma bolsa aqui de lateral, 500 conto. Irmão, vai na 25 de março, cara. Você compra uma pochete, pochetinha toda trabalhada ali nas cores da Jamaica. Mano, você vai ficar na moda, velho. Você vai ficar melhor que isso aqui, cara. E tem essa marca Supreme. Nunca ouvi falar na minha vida, rapaz. Isso aí não faz parte da minha realidade. Você entendeu? Minha realidade é pagar 3 camisetas 100 reais, irmão. E ficar de olho nas promoções aí, nas internets aí, ó. Você paga lá e ainda divide em 3 e vem no cartão. De preferência sem juros, porque o juro é lá em cima. Então, meus tesouros, esse vídeo de hoje foi para mostrar para você que tem gente que, ó, não está nem aí para gasolina, para diesel, para preço do arroz, preço do feijão. Esse povo aí, quanto mais tem, mais quer mostrar, cara. É errado? Não, não é errado. A gente está aqui só fazendo os comentários capciosos, entendeu? É que a gente gosta de polêmicas, entendeu? Mas, na minha humildezinha, bem humilde, né? Bem humilde em comparando com os preços que a gente viu aqui. Acho que não precisa de tudo isso, né, rapaz? Porque, afinal de contas, o nego pagou 30 mil reais no relógio. O nego pagou, sei lá quanto esse rapazinho aqui, esse gordito pagou aqui nessa jaqueta horrorosa. É gosto, gosto é gosto, é claro. Já falei, gosto é gosto. Não se discute. Mas que tem uns gostos por aí que, olha, vou te contar uma coisa, hein? É, de chorar. Então, como esse era um assunto que estava bem em evidência ultimamente, todo mundo falando o tal do outfit, 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 outfit. Resolvi trazer para vocês aqui, que é a nossa maravilhosa audiência. Para que vocês vejam como está o mundão. E aí, gostaram? Se sentiram mais pobres do que eu? Vamos ganhar na Mega Sena? Que é o que está sobrando para nós, porque trabalhar está difícil. E os boletos, ó. Vem que vem. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, clica aí no gostei. Não se esqueça, se inscreva no canal. Todo dia tem vídeo legal para vocês. Vídeo de notícia, tem entretenimento, tem, meu... Tem vídeo para todos os gostos. Sei que você vai gostar e vai se identificar com algum. Certo? E clica lá no sininho. Sininho importante, que assim que sai vídeo, você recebe uma notificação aí. Beleza? Fechou? Então, até semana que vem. Um beijo duplo do gordo hoje. Uou! Tchau!